A polícia empatou o rango de um menor que traficava no centro de Itagua York e o cabra tinha acabado de pegar um churrasquinho quando os policiais deram voz de prisão. Pense na indigestão, Natália Soares, na tela. Ele é pequeno, tem só 15 anos, mas já está no mundo do tráfico. Essas imagens foram registradas pelas câmeras de monitoramento do 2º Batalhão. Repare que um menor que está atrás de um dos usuários comprando passa a droga e também passa o dinheiro. Esse adolescente acabou sendo apreendido poucas horas depois, quando tentava jantar antes de ir embora. Fizemos a abordagem a um grupo, porém ele não se encontrava. Ele já estava na parada de ônibus, do lado de um churrasquinho que tem lá no centro Itaguatinga. E fizemos a abordagem e com ele foi encontrado o dinheiro das vendas da droga e mais duas porções de maconha também. Essa não é a primeira vez que o adolescente está sendo apreendido. Já é a segunda vez que cai pelo mesmo crime, tráfico de drogas. DF Alerta falou, tá falado.